Sim, chefe. Como expliquei, a internet estava super lenta. Preciso disso pra hoje, seu X. Não podemos atrasar mais esse processo. Seu X, que chato, hein? Devia fazer que nem o seu vizinho. Acende um cigarrinho pra dar uma acalmada. Uma tragadinha agora seria perfeito. Perfeito demais. Poxa, tenho feito exercícios, tenho me alimentado direito. Só um cigarrinho. Isso. Só um. Só pra matar a saudade. Em momentos de tensão, lembre a sua motivação para largar o cigarro. Reafirme seu compromisso diariamente. Procure ficar em lugares onde fumar é proibido. Quer saber? Com o dinheiro que vou economizar em cigarros, dá pra comprar um tênis novo. Que tênis? Esporte te deixa ofegante. Volta pra mim. E lembre-se, evite o primeiro cigarro pra evitar os outros. Tabagismo é uma doença. O SUS pode te ajudar a deixar de fumar. Diz que 136. 136.